Doideira, nem entrou ainda. Vai aonde, Teleto? Bora pra Brasília, escola. Mano, deixa eu te falar, eu acho que não tá na época não, velho, mas... Tá maluco, mano, eu comprei tem muito tempo, mano. Eu comprei quando eu... Cai aqui embaixo mesmo, na corte. Comprei dois dias antes da final da SESC que eu joguei, velho. Olha quanto tempo tem. Já nem entrou ainda, cara. Que loucura. É, filho. Caralho. Atualizei meu emulador pra ver se era isso. Atualizou, piorou. Fala. Piorou mesmo. Imagina. Tava demo e não entrava no lobby, mas não entrava no avião. Agora nem no avião tô entrando. Mas não tá entrando, não tá entrando. Entra depois de mó tempão, mano. Do nada é isso, mano. Foda nos campos. Ah, vou, vou formatar agora. Tô restaurando o PC aí, voltou pro lobby agora, ó. Que loucura, cara. Os campos ainda trava mais. Mano, os caras sumiu, filho. Os caras caiu aqui do meu lado, sumiu. O Jonathan agora é só sexta. Ela tá tudo resolvido. Mas só tá caindo aqui. Normalmente não tá caindo ninguém, velho. Mano, mas tinha cara caindo junto comigo, velho. Isso que eu tô falando. Foi eu vi. Era um squad. Deve que ele desceu lá pra baixo. Foi de... Ué, morreu. Poxa. Foi... Ah, não. É o luxo do GL. Se ele volta. Ontem é um Wiggishow, mano. De um cara que pegou top 1. O nome é docente no Discord, cara. Como é que tá o nome do Discord, pô? Como é que tá o nome do Discord? Macruda? Macruda 1.7. Tem um cara aqui na minha frente, velho. Um não, um squad. Chegando. Ai, papo reto. Agora quem dá dois chapas tá de marca. Ai, nós jogando um camp esses dias, velho. Ai, o dragão foi ruxar de peitão. Ruxou que nem um bote. Quatro caras, mano. Tem quatro caras aqui. Tá de macro. Começou. Tá de macro. Enfinando tudo, velho. E tá de macro é o cara. Vou trocando tiro com o cara. E tá de macro é o cara. Eu tava abrimindo aqui. Foi tudo pra casa. Foi mesmo? Cara, tudo vai ser isso, filho. Tudo. O menos que os cara não vai falar vai ser tu, velho. Que até o estiluto. De 5k... São quatro, filho. Poxa, eu não vi minha live, não? Foi minha live também tem nem que falar, filho. Não tem essa, não. Todo emulador. São quatro, filho. São quatro, filho. São quatro. Cai não, cai não, cai não, cai não, cai não, cai não, fi. Ah, meu Deus. Ai, tu trollou que saiba, velho. Ah, era, deu mesmo. Ai, você pangolou. Bec vai gravar o bicho dele, só vai ser squad. Não é tirado. Hum, pô, ai, mas ai tu também afobou, né, viado. Ai, me... Fiquei sozinho no mundo. Com 40 vive na sala. Bonitão. Bonitão. Moleque, tô com oito gelo. É que a dona volta que era igual antigamente mais não. A dona não mais faz com o amarelo não. Oi? Eu tirei no campo, eu tava... Como é que fala? Tava... Não tava conseguindo puxar a capa direito. Na NFA. Sensibilidade... Mano, minha sensibilidade tá mó louca, estiluto. Ó, eu atiro aqui assim, normal. Chega na personalizada, dobra a sensibilidade. Triplica, sei lá. Vai ficar alto pra car... Aí eu botei tudo zero, mano. Falei, mano, vou botar a SCAR normal e vou jogar rajando, velho. Não deu outra, né? Voltou a ganhar tudo. Parece que vai tirar, né? Atributo. Ah, porra, nem pode tirar. Eu não ligo pra separar não, mano. Mas também nem é muita coisa, só três de dano. O que manda é o capa. O que manda é o capa, viado. É, o capa. O capa e quebrar os bagulhos mais rápido, mano. Quebra mano. É, mano. É, mano. Pra quebrar os bagulhos ajuda pra car... Fala, até jogar de alp tá bom agora. Olha a SCFers. Não é pra eu ganhar não, mano. Já aviso logo. Jogar de drop tá muito bom agora, Jélio. Nossa Senhora. Jogar de drop por causa do cover que ele tá ganhando. Do cover e alp, 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 mano. Bagulho de alp eu nem reparei, mano. Tá jogando com dois drops. Mano, tu vê os caras... Tu vê o time agora... Ué, como é que fala? As paradas que vem, mano. Vem logo duas alp. Dois pés de drop, hein. Duas alp, mano. Esquece. Alp tá roubadona, filho. Até eu tô jogando de alp, mano. Tá brabo. Também. O meu time é eu e dragão, filho. Não é uma briga pela alp, filho. É muito boa, mano. O meu pode jogar... É NFA Dante jogando de alp, esquece. A SCF que é tudo da hora, filho. Safe throw zona, mano. Vou ficar desse lado aqui mesmo, Estrelo. Tô achando que vai fechar pra cá, velho. Os três vivos, pai. Tá, Max. O cara morre rapidão. Agora pode tomar lapada. Duplicar lapada é foda. Chegou a matar alguém? Não, né? Não, mas eu dei não. Até animei de jogar de novo aqui, assim. Movimentation. Tá liso de novo, mano. Esquece. Tava nem conseguindo andar o... Estrelo com o boneco, cara. Tava tudo lá... Travado. Moins down, né, velho? Moins demais, velho. Tô tá travando demais também. Tá pegando a ciência. Tá grudando até toda hora. A única parada que tô achando... Tá estranho? É o clique do meu mouse. Acho que tá quebrando, mano. Aí tá le... É, o clique vai... Vai desgastando mesmo. O da... Mais de mirar, mano. É mais de mirar aqui, velho. É mais de mirar aqui, velho. O meu outro também esgulou. Aí eu tive que comprar outro mouse. Tem cara aqui. Tem um cara só ali em Brasília, ó. Acho que tá seguindo o ponto. Vou marcar ele. Os caras somam do nada, fi. Mó estranho. 18 caras vivos. Não, ali tem um cara mesmo. Tenho certeza. Que eu mirei e ficou ganho nele. A não ser que eu tenha ido pelo outro lado. Mas é doideira. Eu sei que aquela pedrinha ali, eu acho que tá safe, mano. Um negócio que eu não tô conseguindo usar é o peitoral do gatuno, velho. Tá enjoado, mano. Eu não enjoei dele, não, velho. Com aquela mochilinha do primeiro passo, muito brabo. Aquela mochilinha é relíquia, velho. Mano, mas acho que se eu falar com o Gabriel ele te dá a skin. Ah, caramba. Ué. Eu achei que era um só. Já era, papai. Amassados. Vou marcar os de cima agora. Vai ver os caras daqui. Tava nem mais dano capo, velho. Tô tendo a chance. Vai lá salvar o dobro. Carai, que gel é esse culpado, filho. Não tinha visto ainda não o tamanho desse gel, mano. Amassado. Vou ter. Engraçado Deu capa ainda Dois capa Hoje em dia os caras tudo da capa Foi af, não tem jeito Tem que achar só o loucão Vai lá Não tem jeito Tô de volta, doidão Rapaziada, deixa o likezão no vídeo Compartilha o que vira a nós Salvando os pontinhos do esteluto Doidão Mano, esse dia o novo é muito insano Tô treinando isso com os moleques Não tô ligando muito pra movimentação não Com esses bagulho De querer ficar deixando o cara tonto na trocação Mas tem que ser rato também Tem hora que o cara trocando assim Já joga pro lado, finge que vai pro outro Volta rajando Já era Ainda mais no campeonato Tem os caras que entram em choque Tem cara aqui esse esteluto Qual parte? Deitei um Deitei dois Ué, são dois duo Oxe Dois duo, doido Ainda roubou meu kill Me girava ali pra baixo O cara roubou meu kill ainda Caramba Tem cara aqui comigo Tá por aqui ele Já ouvi Pô, esses cara aí Que eu tava procurando Ai, beck apelhão Bom de jogar duque Mata pra caramba, né, mano É mais rápido Mochilatriz aqui, ó Então daí só jogava duque Quando ele tava subindo Achei gel Para grave Achei dois gel Tá com gel? Tô, sem gel Tem duas grave Segurei, segurei Que eu vou pegar o radinho aqui A parada de dar capa Hoje em dia, mano É muito engraçado, né, amigo Todo mundo dá capa, doido É, mano Puxaram? O cara já tá aqui, viado Luchou um Cheguei Tá onde ele? Tá aqui na minha frente, ó De capa Outro lado, outro lado É amassado MP5 MP5 é pelo ano Calma aí, deixa eu ver qual é a tecla Ah, é o G Esse é o Crosbo roubada Nem fala, mano Crosbo tá mó louco Para aí, para aí Tudo aqui Ah, louco Cara em guarita E pronto Ah, guarita Nem preciso mais de Crosbo Que eu aprendi com o Dutch Cara em cima, cara em cima Nossa Me deu dois capa Ele Muito louco Ah, chegou outro mesmo Boa, já, já Cara louco, mano Você vibrou todo nada Segura um pouco aí, velho Você não Estão correndo? Tentei Tentei Aham, correu Cadê o outro? 4x aqui, ó O outro não sei Só vi isso Tem capa aí? Ele? Não, não Pegou a 4x? Ou deixou? Não 4x não Tá sobrando lá Tava lá ainda Não sei Doideira, mano Não entendi nada Doideira Deu meio logo um capão, tropa Eu tinha parado Para tu ver Do nada Puf Toma 28 cara vive Tu tá mais fácil, velho Olha aí Tá mesmo Matei 5 já também, né, filho O cara não entendeu nada Tá com o teu, tá com o teu Tô só com o seu Duas horas depois Pegar alp Que é o que? Que é o jogu de alp, coi, mp, alp e os caras Tem que ser alp e mp Já jogou de NFA na Cara aqui atrás Tchau Não dá não Olha o cara lá Lá na janela Dei 150 ele cai Deitou, deitou, deitou Eu acho que ele caiu, velho Ele tomou dano Eu dei 150 nele Caiu nada Desgraçado Dois cabos deitou daí O outro correndo Vai tomar logo o crossbowzado Se ele botar cara vai tomar 150 Pode tacar outra na janela Que vai matar Tchau Ganhou o kill ainda Matou, pô Foi não Foi o outro Ficou te andeitado Pô, contou 150 Não foi Não tava pegando não Tiro lá Tô achando a parede Mano, eu acho que contou Eu acho que não Olha lá, ele lá Vai onde? Agora pegou 42 Agora ele morre Vai morrer Ai, que cara chato, mano Tá tirando 5 de dança Toma então Tira na cara Amassado Cuidado com mina Ai, bagulho Só bora Tem que lutar Aquele cara da escada ali Que tá full também Ainda teve aquele cara Que correu, mano Se ele tinha andado 150, né? É Foi ele mesmo que ficou vivo Bala de AWP Nem queria Agora tu esquece Já era Tá roubado demais, doido Rapaziada Quem tá sendo o mito da AWP aí, mano? Já comenta aí Já deixa aí nos comentários Que aparato tá frenética, mano Tá muito easy, doido Acho que tem cara com barita, mano Com certeza Tem um carrinho bem ali Tá estranho Tem não, tem não Tem sim Errei, velho Quase que dá merda Errei, doido Tem onde? Clock Tem um tudo Oi, Factor Tem dentro da clock? Uhum Já tirou de lá Saiu a posição? Parece que tá na casa verde lá Casa verde Lá no MW Achei Valeu, Gigi Me deu dois capas, tá? Será que era Gigi? É o cara aqui Cadê? Ah, em cima da Factor Nossa senhora A gente reluta Tu viu que que eu me vi isso, doido? Puxou pra 40 Dei capa ele na tirolesa Caralho, que o cara que você tava atirando na tirolesa? É, doido De alto Tava atirando lá em cima da Factor, cara Ah, não tem lá em cima da Factor ainda Derrubei Ah, eu tiro Não tem lá em cima da Factor Vou pegar a Factor Não tem um Tapa ainda Derrubei Derrubou de MP ainda Derrubou de MP ainda Derrubou de MP ainda Derrubou de MP ainda Dê quanto a gente esse cara Da AWM Oh, paixão Mano, tem me pode aqui Tô de APMP Mano, eu matei o cara com o nome do Gide, filho O cara me deu dois capas Esquece No Dua ainda Será que era ele? Veja a questão Eu não sei qual é a roupa que ele tem usado ultimamente Ele vai ter que vir, né? Marca aqui Ó, vai sair lá de Ana Factory Ó lá, eu saindo lá Deitei um Finalizei Taminhadaço Tem mais um lá, mais um lá, mais um lá Tem Matei Acho que foi tudo, né? Foi direto Desci Tem cara de escola Vou pegar a visão aqui Matei 10 já, filho Matei 4, tá suave Já ganhei 10 de batalha Ó, cara, lá na abertão Onde já o lá? Deve tá atrás da pedra Aham, cuidado aí, hein Tem cara de escola Aí, deu a cara Vai dar a cara Boa Deu um de 90 Deu um K, pa Será que tem lá na pedra ainda? Tem Tem, tem Tem lá na pedra ainda Não tá safe Deu bem um Cai não, cai não Boa Deve tá tudo aqui pra trás, mano Aqui, o cara aqui embaixo Da, da, da coisa Cara aqui, o cara aqui embaixo Da, da clock Boa Amassado de alf Mais um aqui Ó o outro lá Cara, eu dei capa nele ainda Ô, paixão Backzinho Ah, obstruído Tem ninguém no jogo, não Tem ninguém no jogo, não Matei o jogo Rapaz, que que eu tô fazendo Na vida? Só tem mais 3 carinhas 3 conetinhos Ai Acho que tem um no túnel, né O que você falou? Não, matei o dos túnel Mas tem outro no túnel Escuta aí Vai comigo Aí, ali Aí, cago Ué, como é que não caiu? Ali, já Vou voltar a me salvar A granadinha Vai Inclusive é o capeta, né Tchau Vai tomar indo o capão Pra ficar esperto Caralho, a fruza e você Que é isso? Uhum Então tá bom Você é bom Ah, não Ah, não Eita Colocou mina Não Não Tchau, mulher Quase dá medo Caralho Eu puxei a arma errada, viu, não? Tá ligado Esse é o ruim da opnet Eita, doidão 20 likes Vai segurando Eita, dancinha Dancinha, doidão Eita, doidão Eita, doidão